Gente, o que é isso aqui? É o Vila Mix? Quem foi que pagou? Não sei. Se vocês virem sete sorteios seguidos no meu feed, foi para pagar essa estrutura. E a Ale já beijou, eu quero suruba, menagem. Eu quero amor, alô e agarrar. E outra coisa, aqui não tem artista, aqui não tem divisão, aqui não tem porra nenhuma, não. Entendeu? E aqui, amor, é todo mundo junto e misturado. Eu quero só esse brinco, amor. Não, por favor, eu quero essa argola. Eu quero essa argola. Eu quero essa argola. Esse brinco. 4 mil, também não sei como é que eu vou pagar. E vou só falar uma coisa para você.